Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando o Diceratossauro, mais precisamente um filhotinho de cerato. Aqui está a minha mamãe adotiva e aqui temos o nosso pai. Infelizmente, ele não está tão bem assim. A gente está aqui agora devorando o que sobrou da carcaça, infelizmente a gente tem que fazer isso para poder sobreviver. E agora há pouco também tinha um Diceratossauro Rex e um Estego. Aliás, foi o Estego que fez isso aqui com o nosso pai. Então a gente está aqui agora solitários, só eu e a mãe aqui. Deixa eu tomar água para ficar 100% de fato. E daqui a pouquinho também eu já vou crescer. Vocês podem ver que eu estou 0,734 para 0,80 ou 0,800. Opa, olha ali. Nossa, deu um susto ali nele. É um Ceratossauro filhote? Será? Vamos ver. Olha, é um Ceratossauro filhote. Oh, que bonitinho. Aqui, temos mais um irmãozinho agora. Olha que legal. Eu vi que ela saiu correndo. Caraca. Era para recepcionar o nosso novo inquilino. E lá está vindo outro. Caraca, está chegando aqui vários Ceratossauros. Olha isso. Tem mais um ali. Vou recepcionar ele. Vou chegar aqui perto. Aí. Ali tem ele. Olha ali. Vamos dar amizade. Olha ali que bonitinho. Caraca, está bem. Opa, T-Rex. T-Rex? Nossa, corre, 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 corre. Caraca. Cuidado. Ali tem um T-Rex, mãe. Defende a gente. Ferteira. Vou ameaçar. Ele viu que a gente está em maior número e saiu correndo agora. Isso. Vai para lá. Não tem que se meter com a gente. Olha ele correndo. Ah, ele gelou. Ele tentou pegar aquele ali. Ele deu ruim para ele. Vou dar um grito aqui também. Perfeito. Agora está toda a família aqui reunida. Muito bom. E também aqui a carcaça já está acabando. Deixa eu comer mais um pouco aqui. É porque às vezes a gente não está 100%. E sim 95%. Ou 92%. Aí não aparece ali. É a verdade. Não minto. Pronto. Agora não consigo mais comer. Porque minha barriga já está cheia. Deixa eu ver se o T-Rex foi embora. Não foi embora nada. Será que a gente pega ele? Vou ameaçar. Vai para lá. Eu estou aqui com 0,746. Daqui a pouquinho eu fico adulto. Na verdade, juvenil adulto. Não é até ficar de fato adulto. Ele vai ficar rondeando aqui aquele tiranossauro. Mas a mãe aqui vai proteger a gente. Pelo menos eu espero. Certamente que sim. A gente também já está quase sem comida. Então daqui a pouco a gente vai ter que caçar. Está todos os filhotinhos aqui. Vou ameaçar. Será que ele está se aproximando? Correu para cá. Os irmãozinhos estão ali? Então. Ali está ele. Perfeito. Eu acho que a gente vai conseguir pegar. Olha. Estou quase, quase. Ah, ele vai tentar pegar aquele... Ah, tem um dilofossauro ali. Eu acho que é um dilofossauro. Olha, eu vou dar zoom para vocês. Eu acho que aquele lá é um filhote de dilo. Ele vai tentar pegar ele. Provavelmente. É, olha ali. Lá, vai pegar. Saiu correndo. Ih, vai pegar, vai pegar. Está dando zolé nele. Olha lá, está brincando. Caraca, pegou. Será que vai quebrar a perna? Sumiu. Desapareceu. Ou não, ainda estou brincando lá. Ih, já era. É, acabou. Não. O dilô está atacando ele. Ele está tomando uma surra para o filhote de dilofossauro. Deixa eu ver aqui. A gente está quase, quase com 800. Falta bem pouquinho. Opa, a gente está chegando perto já. Como acabou a carcaça lá embaixo, a gente vai poder caçar. Eu não estou com fome, mas eu não sei se os demais aqui estão com fome. Então, pode ser que eles aqui precisem se alimentar. Vamos lá. Vamos pegar ele. Ali está ele. Ali está ele, olha. O difícil é que eu não estou 100%. Pelo menos eu não estou adulto, né? Para dar mais dano. Então, vai ser meio complicado a gente caçar. Olha o dilô mordendo ele, olha. Os outros estão aqui em volta. Eu vou tentar me aproximar e tentar pegar. Vamos lá. Caraca, o dilô está dando várias mordidas. Será que ele vai derrotar o rex? Esse rex não é tão pequeno assim. Caraca, o dilô olha ali. Caraca, o dilô está derrotando. Derrotando ele. E aí? Está mordendo, olha. O dilô não vai largar. A gente só está aqui observando enquanto isso. E daqui a pouco, se sobrar... Se tiver uma brecha, a gente já vai para cima e pega os dois, de repente. Capaz, a gente tem que focar em um. Ou no t-rex ou no dilô. Mas, para dar mais carcaça para a gente, a gente foca o t-rex, né? O t-rex não está conseguindo se livrar dele. Vamos se aproximar. Olha, 700. Quase 08. Os outros estão vindo caçar. Perfeito. Eu acho que eu vou morder aquele dilô. Mas, antes, a gente vai esperar um pouquinho para o tiranossauro ficar bem ferido. Porque, quando acabar a carcaça do dilô, a gente tem o tiranossauro. E ele vai ter que deitar, né? Já que ele vai se machucar. Então, vamos pegar o dilô. Vai ser o dilô mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora, 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 agora. Já era. Acabei. Aí, ó. Pronto. Agora, o tiranossauro rex, provavelmente, vai estar bem ferido. Eu cacei aí para o nosso irmãozinho. Ele está se alimentando. E o tiranossauro rex, quebrou a perna. Perfeito. Agora, a gente come aqui, todo mundo se alimenta. E, caso acabar a carcaça do dilô, a gente pega o t-rex. Conceito de estratégia aqui, galera. Conceito de estratégia. Conceito de estratégia. Vamos ficar aqui, então, aguardando. Até recupero um pouquinho mais a minha estamina. Uma hora depois. A nossa família aqui está se alimentando. Eu até vou comer um pouquinho mais também. Eu quero ficar sempre 100%. Vocês podem ver que daqui a pouquinho vai parar, ó. Porque daí é porque meu estômago já está cheio. Vamos lá. Aí, pronto. Eu tenho que tomar água. Então, eu vou descer ali, ó. Bem do ladinho do rex. Só para zoar ele. Ele está bem ferido. E também, provavelmente, ele está com bastante sangramento. Ó, ele está com a perna quebrada. Ele vai atravessar? Deixa ele atravessar. Ó, deu um grito para mim. Relaxa aí, rex. Só quero tomar água. Pronto. Ó, ele sentou ali. O bom é que se levantou e já perdeu mais vida. Deixa eu ver aqui. Ó, quase 0,80. Vamos subir, ó. Esse aqui está vindo tomar água. Perfeito. Deixa eu chegar mais perto aqui. Aí. Daqui a pouquinho a gente já fica, pelo menos, quase adulto. Vamos sentar do lado aqui. E esperar a carcaça sumir novamente. Acabou a carcaça ali do Dilophosaurus. Então, infelizmente, os filhotes não conseguiram comer tudo. Até porque alguns desceram ali para tomar água. Então, já vamos atrás dele ali. Ó, a nossa mãe está se aproximando. Eu já vou poder dar growth daqui a pouco. Vamos já se aproximar. Ih, já recuperou a perna. Mas não é o suficiente, rex. Não é o suficiente. Vamos atrás do meliante. Bora, bora, bora. Vamos lá. Ele está bem ali. Ele está tentando fugir. Vamos caçar, galera. Está na hora de caçar. Bora. Já está mordendo. Boa. Está dando umas mordidas nele. Ih, já era. Colou. Colou. Ó, já vou dar growth aqui também. Aí, já está adultão. Bora. Perfeito. Nossa mãe vai conseguir pegar ele ali. Opa, opa, opa. Toma, mordi. Nossa, tomei uma mordida legal. Não! Ele conseguiu eliminar. Ameaça, ameaça, ameaça. Ameaça. Tem que ameaça ele, ó. Aí, ele saiu. Caraca, deixa eu sentar do lado. Nossa! A caçada deu feio. O problema é que na hora ali ele se virou. E eu tentei dar uma mordida porque eu achei que ele já estava falecendo, né? Mas pelo visto... Oh, já era. Caiu. Olha lá, ele caiu. Eu sabia que ele estava falecendo. Até por isso que eu deixei ele vir de frente comigo. O bom é que agora eu recupero um pouquinho mais da minha vida. Infelizmente, a gente perdeu mais um ceratossauro. Ele não conseguiu sobreviver. Uma coisa triste. Mas agora a gente tem duas carcaças. De cerato e de t-rex. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Ah, já terminou o seu agramento? Perfeito, então. Valeu? Até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho